A gente vai conhecer agora um pouco mais sobre os quatro candidatos à presidência da Câmara registrados até agora. Lembrando que a ordem de exibição das reportagens foi decidida por sorteio, numa reunião entre a coordenação dos veículos de comunicação da Câmara e os responsáveis pelas campanhas dos candidatos. Começamos com o perfil e a entrevista do mineiro Júlio Delgado, candidato do PSB. Coerente, dedicado e equilibrado. Os elogios são feitos por colegas parlamentares. O deputado mineiro Júlio Delgado, do PSB, tem 48 anos. Ele ganhou notoriedade pela atuação no Conselho de Ética da Câmara. Em 2005, presidiu o processo contra o deputado petista José Dirceu. Então, ministro da Casa Civil. Depois de 11 meses de investigação, Dirceu teve o mandato cassado. Em 2014, um novo processo contra um deputado que também pertenceu ao PT. Dessa vez, André Vargas, que ocupava a primeira vice-presidência da Câmara. O processo terminou com a cassação do mandato de André Vargas. Júlio Delgado tem formação em direito, o que o ajudou nos julgamentos de que participou dentro do Conselho de Ética. Como assessor parlamentar, ganhou experiência sobre como funciona a Câmara dos Deputados. Júlio Delgado assumiu pela primeira vez o mandato em 1999, ainda pelo PMDB. Em 2002, concorreu pelo PPS. Com dois anos de Câmara, assumiu a liderança do partido na casa. Discordando dos rumos partidários, troca o PPS pelo PSB, partido pelo qual assume agora o quinto mandato. Em 2013, disputou pela primeira vez a cadeira de presidente da Câmara. Em 2015, faz uma nova tentativa. O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, candidato à presidência da Câmara, conversou com a jornalista Aline Machado. Deputado Júlio Delgado, quais seriam as suas prioridades, caso o senhor seja eleito presidente da Câmara dos Deputados? A nossa prioridade maior é ressintonizar o parlamento com a sociedade brasileira. Fazer com que o parlamento esteja voltado com os reais interesses da sociedade. votarmos matéria de cunho legislativo, fazer com que os deputados justifiquem a sua presença aqui. Abrir a transparência para que os deputados possam estar decidindo o que vai ser votado e não uma pauta que seja estabelecida por quatro, cinco deputados. A verdade é aposentar a velha política, fazer com que o parlamento esteja voltado à sociedade não descostas como está hoje, o parlamento esteja elevado numa estatura com os outros poderes, com a independência necessária e verdadeira que precisa para que ele esteja uma nova ordem de relação com a sociedade e com o povo brasileiro. Numa democracia presidencialista, onde naturalmente existem freios e contrapesos em relação ao executivo, ao judiciário e ao congresso, onde se encaixa exatamente o legislativo? Qual seria a relação do legislativo com o Palácio do Planalto num possível mandato do senhor aqui de dois anos? Nossa relação com os outros poderes era republicana, institucional, a relação que é necessária ser feita, nós temos que dizer que as eleições já acabaram, o governo estabelecido está aí, o poder judiciário, o poder constituído que tem sua forma de escolha do seu presidente e a nossa relação tem que ser também elevada nesse nível de conversa e de estatura de poderes. O parlamento não pode estar subjulgado aos outros poderes e distante da sociedade. O legislativo é aquele que melhor representa o povo brasileiro. Depois que escolhe a presidente, ela escolhe os seus assessores, seus auxiliares, ministros, o judiciário também tem sua forma de funcionamento e o parlamento não. O parlamento é aquele que traz o sentimento do povo brasileiro. Através da escolha do eleitor, do seu deputado, no município e no estado, ele traz para cá as demandas que ele quer discutir. E as pessoas têm que saber que salário mínimo, aumento de impostos, ajustes, reformas, são votadas aqui e muitas vezes depois o eleitor reclama. Nós tivemos, em junho de 2013, uma grande manifestação e as pessoas usavam placas dizendo o seguinte, você não me representa. É importante que esses deputados novos que chegam, por exemplo, que representam 43%, a maior renovação nos últimos 16 anos, estejam trazendo das ruas esse sentimento de mudança que foi expresso aqui no parlamento. E se nós não mudarmos as nossas práticas, nós que fomos reeleitos, seremos mudados assim como esses novos também. Eles, mais do que nunca, sintetizam e sintonizam com a sociedade esse desejo de mudança da postura do parlamento, de estar numa estatura, falta dizer, do mesmo nível com os outros poderes, mas, acima de tudo, representando, virado à sua face, o povo, com a sintonia com a sociedade brasileira e aquilo que ela espera nas suas mais diversas representações aqui na casa. E é importante que a gente faça isso, estabelecendo uma pauta legislativa, fazendo com que, por exemplo, a reforma e o ajuste fiscal e trabalhista que foram anunciadas pelo ministro da Fazenda e a Presidenta, através de medidas provisórias, serão discutidas aqui. E quantas matérias com relação a essa pauta trabalhista e previdenciária existem tramitando na casa? Várias, talvez milhares. Por que nós vamos dar prioridade a uma pauta que veio do Executivo se nós temos no Legislativo matérias congêneras que nós vamos tentar fazer com que elas tenham um peso maior nessa discussão, porque a contribuição é a que vai valer para o povo brasileiro e que vai estar vivendo em cima de uma realidade estabelecida. E sim, uma pauta colocada pelo Executivo, mais votada e estabelecida pela Casa Legislativa, que é a instância maior de representação do povo brasileiro. Deputado, o senhor mencionou a necessidade de mudar as práticas da classe política e também elencou várias propostas legislativas. Dentro desse leque de questões que o senhor sinalizou como importantes, qual seria a prioridade? Olha, eu posso dizer que a gente tem reforma política a ser votada, é clara. Nós temos essas reformas trabalhistas e previdenciárias. Nós temos que discutir o que é possível, o que vem pelo Parlamento, que algumas já entram em vigor agora, essas medidas econômicas adotadas. O governo não precisa aumentar impostos, ele precisa gastar bem os recursos que tem, aumentando impostos na maneira cada vez mais a sociedade. E essas propostas não deixarão de ser votadas pelo Parlamento. Não se pode analisar uma posição, por exemplo, do ministro que anuncia que vai aumentar a CID sobre gasolina e óleo diesel e dizer que a responsabilidade de um aumento para o consumidor vai ser feita pela Petrobras, como se a Petrobras fosse um órgão que não fizesse parte do governo. É a maior empresa pública do Brasil e tem essa responsabilidade e com certeza isso vai chegar no consumidor. Onde que é a pauta e o fórum de discussão? Aqui em nossa casa, reforma política, por exemplo. Nós não vamos começar votando aquilo que mexe no voto do cidadão, por exemplo, a forma de votação. Existem, tem gente que defende o distrital, distrital misto, distrital puro, listão, chapão. O eleitor precisa estar esclarecido a respeito disso porque ele quer escolher o seu representante que manda para esta casa. E isso é complicado. Agora, se você fala para ele que você quer votar o fim da reeleição com um mandato de cinco anos e a coincidência eleitoral, além de você fazer economia nos gastos das campanhas eleitorais, você faz com que o eleitor saiba o que está sendo discutido, o que não dá para ficar, o que está aí. Nós estamos vendo a mostra agora com a CPMI da Petrobras, o escândalo do Petrolão, que a forma de financiamento por empresas ela tem sacrificado muita classe política e deixado esse desgaste com a sociedade. Então, é importante que as sociedades estejam preparadas, atentas. Como é que você vai dizer, num plebiscito, por exemplo, o que a reforma política vai ser estabelecida, começando pela forma de financiamento de campanha, se o cidadão fala assim, primeiro, eu preciso do atendimento de saúde aqui na minha cidade, na minha casa, eu preciso ter reforçado por estados e municípios, que é a grande dificuldade, a questão que nós temos hoje, muito forte, das responsabilidades estarem nos estados e municípios e a arrecadação maior no governo federal. Essa é a grande questão. Eu tenho viajado pelo Brasil, a reclamação dos gestores, governadores, prefeitos de capitais é essa. Eles estão tendo cada vez mais responsabilidade e cada vez menos recursos, porque a arrecadação fica no executivo. Então, a discussão do orçamento impositivo, o novo pacto federativo, serão pautas claras nossas no início de 2015, para que a gente possa voltar a atender aonde está o cidadão. Os congressos, os parlamentos modernos em todo o mundo enfrentam desafios em relação à avaliação. O que fazer para resgatar a imagem do Congresso brasileiro perante a população? Fazer diferente. Essa que é a questão. A gente tem aqui as gestões, eu tenho viajado pelo Brasil e levado o discurso e a prática dos últimos quatro, cinco presidentes que presidiram essa casa. As propostas são sempre as mesmas. A postura e a conduta depois, na gestão da presidência da Câmara, que é o órgão maior de representação do povo brasileiro, porque o Senado representa os estados, a federação, a Câmara representa o povo, a Casa Legislativa. E com essas práticas, o Parlamento continua sendo desgastado e isso não deixa de acontecer em alguns países do mundo. Mas o respeito ao Parlamento em outros países é maior. A nossa casa precisa se respeitar, o Parlamento precisa se respeitar e ser respeitado por todo o Brasil. Para isso, as práticas têm que mudar. E é importante, para concluir essa pergunta sua, dizer o seguinte, eu, quando sou avaliado pelo meu eleitor, e qualquer deputado assim, ele é bem avaliado. Ele é bem avaliado individualmente. Por que esse mesmo eleitor, esse mesmo cidadão pesquisado, quando avalia o Parlamento como um todo, ele avalia de uma forma diferente, que ele avalia quem o representa. É importante a gente voltar a ter essa sintonia. E eu acho que isso se faz mudando a postura que o Parlamento tem, fazendo uma gestão transparente, diferente, das que acontecem aí, que vêm em épocas de eleição de presidência da Câmara, com as mesmas propostas, reiterando as mesmas coisas, e que para quem já está aqui é velho, e para quem está chegando pode parecer que é novo, mas daqui a dois anos verá que são sempre as mesmas coisas, são colocadas, além de a gente tentar fazer com que o Parlamento esteja, acima de tudo, aberto à sociedade, mas com a participação de todos os deputados, da vez e voz a todos os parlamentares. Para a gente finalizar a nossa conversa, por que o senhor entende que é o melhor candidato à presidência da Câmara dos Deputados? Primeiro, para acabar com a mesmice, com o comodismo, com a prática do Tomalá da Cado, do quanto pior, melhor que o Parlamento se apresenta perante a sociedade brasileira. Para que isso possa ser diferente, a postura tem que ser de uma outra candidatura de verdadeira mudança. E isso a gente tem colocado para os deputados nessas visitas. Nós não podemos desistir do Parlamento brasileiro. E essa é uma função clara. A nossa prioridade será começando pautas, votar pautas que interessam ao povo. Nós estamos prontos. Logo no início dos trabalhos aqui legislativos, em 1º de fevereiro, eleito presidente, conduzir a reforma política, assim como alterações aqui no regimento, para que a gente possa dar uma dinâmica maior, fazer com que o Parlamento possa estar dialogando com ele mesmo, a gente possa voltar até a partes, discussões que possam ser salutares para o desenvolvimento da sociedade, do Parlamento e, consequentemente, do povo brasileiro. Fazendo isso, com certeza, nós vamos estar ressintonizando com a sociedade, com o povo brasileiro e o Parlamento vai voltar a ser respeitado como deveria ser. Deputado Júlio Delgado, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Estamos às ordens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.